Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje pessoal nós vamos falar sobre as propriedades energéticas, características e curiosidades de uma pedra muito interessante, não é muito conhecida em alguns lugares do mundo e ela tem uma formação também bem interessante, diferente das outras pedras e nós vamos estar falando da Mãe das Pérolas, essa pedra branca, muito bonita, ela tem umas listras, não sei se vai dar para ver aqui nesse momento, mas é uma pedra muito especial e muito interessante, vale muito a pena conhecer um pouco sobre a Mãe das Pérolas. Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao nosso vídeo de hoje. Fui! Bom pessoal, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a Mãe das Pérolas. Essa pedra é formada por carbonato de cálcio, além do mais, ela é formada no interior de ostras e de outras conchas, sim, ela é formada da mesma forma que as pérolas convencionais, só que ela é formada de um tamanho maior, ela não fica redondinha como aquelas pérolas pequenas, de certa forma ela tem a formação como pérola, mas ela tem essa formação como uma pedra um pouco maior. As propriedades energéticas dessa Mãe das Pérolas, elas incluem diversas características, lembrando que a Mãe das Pérolas possui uma dureza de 2 a 3 na escala Moz, sendo assim, não é aconselhado colocar ela diretamente em contato com a água ou água com sal. Mas voltando dentro das propriedades energéticas da Mãe das Pérolas, ela é considerada como um presente mágico, é dito que ela contém energias do Deus do mar, além do mais, quem possui uma pedra dessa pode ter a certeza que vai estar um pouco mais protegido, pois ela reduz o medo e também traz uma calma bem mais pacífica, bem mais presente em nossas vidas. Especialmente a Mãe das Pérolas, ela é boa para aquelas pessoas que têm um estilo de vida mais diferente, um estilo de vida mais agitado, ela vai fazer com que você fique mais protegido. Ela também estimula a imaginação, a intuição e a sua sensitividade, ela vai fazer com que você seja mais sensitivo. Além disso, a Mãe das Pérolas, ela aumenta e desenvolve a sua clareza mental e as suas habilidades durante a tomada de decisões. Também ela promove uma cooperação e adaptabilidade entre as pessoas, entre os locais, de uma forma natural, além de estimular a fertilidade do corpo e da mente. É ótima para os ossos, pois ela possui um carbonato de cálcio, ela possui cálcio em sua formação, além do mais, ela é ótima e indicada para o sistema nervoso de forma geral, para a espinha, a coluna em forma geral, e também ela faz com que você tenha uma absorção maior de vitaminas A e D. Já em relação aos chakras, a Mãe das Pérolas, ela é ligada ao chakra base, Ela é responsável pela cura e pelo equilíbrio de qualquer dano que possa afetar esse chakra base. No zodíaco, ela é ligada ao signo de câncer, podendo ser usada também como um talismã para pessoas deste signo. Ela tem origem na Califórnia, que fica nos Estados Unidos, e na Nova Zelândia, podendo ser encontrada em alguns outros países ao redor do mundo. Bom, meus amigos, meus seres iluminados, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, e saber um pouquinho mais sobre a Mãe das Pérolas, essa pedra fenomenal, muito bonita, que é formada dentro de conchas e de ostras, da mesma forma que as pérolas são formadas. E se você ainda não fizer parte do nosso canal, da nossa família, se inscreva, venha fazer parte do mundo dos cristais mágicos, você também. Deixe seu comentário, seu joinha, que é muito importante para a divulgação do nosso material, que é feito com todo carinho, pensando em você. Deixe seu comentário, suas sugestões, ative o sininho das notificações, e nos siga no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e lá eu publico material exclusivo para o Instagram. Tudo o que vai acontecer aqui no canal é publicado em primeira mão, lá no Instagram, e muito mais. Então é isso, meus seres iluminados, gratidão, um grande abraço, e até o nosso próximo vídeo. Fui! E aí